Soares Music, Novidades ON Eu já andei Mas não encontro alguém perfeito assim como tu Eu te toco e tu desretorno Quando caio tu és meu reforço Vale a pena Já andei, juro que não encontro Alguém com qualidades tuas Tu tens qualidade, ué Qualidade, ué Não te comparo com outros nanos Tu tens qualidade, ué Qualidade, ué Não te comparo com outros nanos Quando estou doente Cuidas de uma nana Tu és paciente Nananana Eu me sinto segura Sempre sortuda Veio ao teu lado Tu és minha cura Tu és ideal Sem ti não é igual Eu te toco e tu desretorno Quando caio tu és meu reforço Vale a pena Já andei, juro que não encontro Alguém com qualidades tuas Tu és qualidade, ué Qualidade, ué Não te comparo com outros nanos Tu és qualidade, ué Qualidade, ué Não te comparo com outros nanos Eu te canto não, juro que não é igual Eu te toco e tu, ué Sem ti não é igual Sem ti não é igual Eu te toco e tu, ué Sem ti não é igual Na hora, na hora, na hora Tu tens qualidade, ué Qualidade, ué Não te comparo Com outros nanos Tu tens qualidade, ué Qualidade, ué Não te comparo Com outros nanos Tu tens qualidade, ué Qualidade, ué Não te comparo com outros anos